Olá, salve, salve, chegando aqui em direto. Eu, Viridiana Bressani, em mais um Festival Inspira nessa nossa última semana. Começando esse episódio de terça-feira. Hoje, terça? Não, hoje é quarta-feira. Hoje temos como convidada Negra Lee, cantora. Negra Lee também já se aventurou muito como atriz também. Em filme, em série, em teatro. Negra Lee já viajou para vários países, conhecida cantora internacional, conhecida internacionalmente. Então, hoje ela é a nossa convidada aqui no Festival. Vamos conversar um pouco sobre várias coisas, desde a época de RZO até os tempos de hoje, onde é só Negra Lee, mais do que conhecida. Então, é isso. Amanhã a gente tem Thalma de Freitas, cantora também e atriz. A Thalma é uma mulher super especial também, que vem com um trabalho super bonito. E a Thalma está morando já há alguns anos, alguns bons anos nos Estados Unidos. E na sexta-feira a gente tem para fechar o nosso festival, a gente tem a líder indígena Shirley Krenak aqui também. Então, a gente tem uma semana bem recheada, bem bonita para fechar esse festival com chave de ouro. E eu estou aqui esperando, daqui a pouco a Lee chega, a Negra Lee, para conversar com a gente, contar um pouco sobre a trajetória dela, contar um pouco sobre a história, sobre os momentos de superação. Ela que é uma grande inspiração para muitas mulheres, porque saiu de um mundo super machista para caramba e se tornou uma das maiores musas da música diva, da música brasileira, do rap, do R&B brasileiro. e faz show mundialmente. Eu vou mandar aqui um convite para ela. Puxa um segundo. E a Thuf. Ah, muito bem! Dona Lee chegou. Ela que também em breve vai estar com uma live super especial no dia 7, gente. Então, a Lee vai poder contar para a gente tudo isso. Que massa! Yeee! Muito bom! Que delícia! Vou conversar aqui um pouquinho. Yeee! E aí! Que legal! Bom, querida! Tudo! Quanto tempo, hein? Que bem! E como que está isso a vida em Portugal? Ai, cara! Agora, graças a Deus, a gente está saindo. Chegou o verão, porque realmente passar a pandemia no inverno foi punk, mas agora está mais suave, assim. Agora a gente está começando. Mas eu estou, pouco a pouco, trouxe a Girls On Board, pouco a pouco voltando às coisas que eu sempre fiz, né? Porque a gente começa do zero a vida de novo quando a gente muda de país, né, Neve? Então, você sabe que não é fácil. É. Ah, é um prazer te receber aqui. A gente que se conhece, sei lá, mais de 20 anos. Verdade! A última vez que eu te entrevistei, eu estava olhando, foi em 2012, cara. Faz bastante tempo. 2012, CD tudo de novo. É. Voltado para o MPB, sou. É. Oi, gente! E aí? Vamos chegando, vamos chegando. Dá bastante coração. Chama a galera aí para a nossa entrevista ao vivo, que vai ser maneira. Vai, vai sim, ainda mais porque, meu, acho muito legal a gente contar um pouco da tua trajetória, falar um pouco da tua história, assim, né? De mil coisinhas que são super importantes para isso. Porque você já é uma pessoa muito inspiradora, mas é importante para as mulheres sempre, né, receberem outras mãos para se apoiar e se ajudar a jogar para cima, porque eu acho que isso é o mais legal da tua história, né? Que você, amiga, foi se fazendo na vida e uma grande representatividade, uma grande inspiração para muita mulher, né? Ai, que bom! Obrigada! Li, vou dar um rewind aqui um pouquinho na vida. Queria saber um pouco como foi a tua infância, a tua juventude, como que era na tua casa, a tua vida com a tua família. Bom, eu tive uma infância maravilhosa. Brincava muito na rua, né? Eu sempre fui muito humilde, um lar, bastante humilde, criada por uma mãe evangélica, família toda praticamente, parte de pai, parte de mãe, são evangélicos, eu sou. E um lar muito sim feliz, eu tenho uma lembrança muito boa, de alegria, apesar da falta material, né? Das coisas, assim, de ver a geladeira vazia, armário vazio. A sensação ainda que eu tenho de lembrança é boa, porque acho que era uma época de infância que a gente vivia a infância intensamente, né? Muitas brincadeiras na rua e jogar bola, carrinha de rolemã, e brincadeira do elástico, trocar cartas, trocar cartas. Nossa, adorava aquelas cartinhas e tal. E brincar de boneca e fazer os brinquedos com caixa de fósforo. Eu tenho essas lembranças, sabe? Tijolo se tornar a casinha da boneca, o fogão e tal. Então foi muito bom, tipo assim, a minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, divertida também. Acho que ela nunca deixou a bola cair, sabe? A minha mãe sempre teve aquela resiliência, aquela coisa, dar a volta por cima. Minha mãe é extraordinária, ela tem ela muito como exemplo, assim. Então eu também tenho isso que ela tem, né? Por isso que o exemplo é mais importante do que qualquer fala. A minha mãe não precisava falar muitas coisas. Tudo que ela fazia, eu observava, né? E sugava dela toda aquela essência boa que ela tinha. Espero ser pelo menos um terço do que aquela mulher é. Ah, com certeza. Para a Sofis, meu, para os dois ainda agora, que já tem dois, né? E aí, nessa época, você sonhava em ser o quê da sua vida quando você crescesse? Então, quando eu era pequenininha, eu cantava dizendo que queria ser professora. Eu tinha uma melodia no final da música do... Ai, como que chama? Caraca! É... Aí, que juntava com a do Beats... Parecia essa melodia. Bom, e aí, no final, eu falava, assim, que eu ia ser professora com essa melodia. Aí, tem uma vizinha que falou assim, vai ser professora com essa voz? Mas é porque lá em casa, a minha mãe, né? Foi professora de desenvolvimento infantil. E a minha irmã também foi para esse lado. Então, por causa da minha mãe, eu falava que queria ser professora. Mas logo que isso foi, tipo assim, muito pouco. Logo depois, eu já descobri essa veia artística em mim. Porque meu pai também era músico da igreja. Minha mãe cantava muito bem. E disse que sempre teve esse sonho, assim, escondidinha, né? Por causa da igreja, ela não podia levar isso adiante. Na cabeça dela, né? E aí, eu já logo... Quando criança falava que eu queria ser atriz, modelo... Eu ensaiava todinho, assim. Tipo, uma entrevista, quando me perguntasse, eu falava... Meu nome é Liniane, eu tenho não sei quantos anos. Sou atriz, modelo, cantora e compositora. Legião Urbana! Uh! Lembrei! Boa! Boa! Tico Teco deu... Eu acho que... Do nome, eu ia fazer uma entrevista cagada do começo ao fim. Porque... E você começou a cantar no coral da igreja? Como é que era? Você cantava ali junto com o pessoal? Ou era em casa mesmo que você começou a brincar? Em casa. Na igreja, eu gostava mais da parte dos hinos. Mas não tinha apresentação, não tinha coral na minha igreja. A igreja que eu frequento, ela é bem tradicional, assim. As pessoas... As mulheres sentam de um lado e usam o véu. O véu branco. E os homens sentam do outro lado. E aí tem uma parte dos músicos, tem a organista, que chama os hinos. E os músicos só sopro. Não tem sopro, corda, violino. Não tem bateria, né? E nada eletrônico. E só o órgão. E aí... Mas já nos momentos de cantar os hinos, que eu soltava a minha voz. E foi ali que eu começava a ouvir uns elogios. As irmãs... A gente chama de irmão, né? Na igreja. As irmãs olhavam assim e falavam assim... Nossa, que voz bonita! Ainda criança. Ai, obrigada! Então foi ali que eu comecei a ouvir a minha própria voz, assim. A me identificar. Cantando, assim, como cantora. Mas eu disse que você é cantora logo de começo, sabia? Não. Eu disse que é atriz. Mamãe. Oi. Me dá leia. Você quer o quê? Me dá leia. É assim que você pede? Sim. Não, você pede bonitinha. Muito. Olá! Ai, que vergonha. Te aderi. Boa. E minha mãe tem que se desdobrar pra vir aqui dar entrevista. O que a mamãe tava fazendo antes de dar entrevista? Fala pra ela. O que eu tava fazendo? Papá? Não. Não? Não. Ai, que delícia ali. Mamãe zona. Você não pode fazer bagunça desde o de casa. Não tô fazendo bagunça desde o de casa. Não? Tá bom. Deleza. Pode levar na de casa. Tá bom. Tchau. Tá. Ali, e dessa época que você, né, tava ali começando, você começou a ouvir rap, como é que você, como que você, RZO, como que o RZO, como que você fez parte, né, Sandrão Alhão, aquela coisa toda que falou daquela vida do rap, naquela época que era o começo do rap, principalmente no Brasil, como que você entrou na RZO, como que você foi, foram deixando você, convenhamos, porque foi mais ou menos assim, como foram deixando você ter seu espaço dentro da RZO? Olha, foi assim, eu entrei de gaiato no navio, dentro do hip-hop, né, mesmo porque eu fitei televisão com 12 anos, em casa não tinha discos, mal tinha rádio, meu pai tinha um radinho que ele ouvia jogo, né, por conta da igreja e tal, mas os meus irmãos tinham Discman, Walkman, e aí, através das coisas dele, das referências dos meus irmãos, é que eu ouvia, né, então eu ouvia Racionais por conta deles, Planet Ramp, então começou aí esse meu gosto, assim, por esse ritmo, eu cantava nas rodinhas dos amigos, as coisas do Gabriel Pensador, e aí na escola, assim como na rua, na sala de aula, as pessoas ficavam fazendo rodinhas pra me ouvir, então eu gostava de cantar Whitney Houston, Embromeiro, e aí eles ficavam parados ouvindo, aí teve um menino na minha sala de aula que me convidou pra cantar no grupo de rap que ele fazia parte, falou, Lia, eu tô saindo desse grupo, mas preciso de uma menina, e tem uns caras ainda que cantam lá, você não quer entrar pra lá, tá bom, e fui, e aí fiz alguns shows com eles, quando eu decidi que seria o último com eles, foi um que a gente abriu pro RZO, eu decidi que ia ser o último porque não tava dando, não tinha grana nenhuma, eu tava ficando doente, gente, andava muito a pé pra casa da madrugada pra chegar, cantava tipo pra duas pessoas na balada, tipo assim, falei, minha gente, não dá, e aí, quando eu falei que seria o último jeito de trazer o contato, eu falei, olha, o Elião, que é o líder do grupo e tal, ouviu você cantar, e tem uma música chamada Paz Interior, que ele acredita que na sua voz ia ser muito legal e tal, então aqui tá o contato, entra o contato pra conhecer a gente, pra fazer uma reunião e tal, e aí foi assim, e eu fiquei com aquele contato muito tempo, muito tempo que eu fiquei com aquilo na mão e falei assim, ai, não, 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 uma amiga minha falou assim, meu, você tá louca, RZO, depois de Racionais, é o grupo mais famoso do Brasil, eu é mesmo, eu não conhecia, né, e aí, mesmo cantando com esse outro grupo, eu só ouvia falar, não tinha, não era uma grande pesquisadora, aí foi dentro do RZO já, trabalhando, fazendo shows coelhos, coelhos, que eu fui me identificando cada vez mais com rap, escrevendo, aprendi escrever, interpretar, aprendi tudo coelhão e tal, o sobrão, foi muito legal, assim, não muito pra eu me identificar não, porque eu já, eu já era uma rapper sem saber, porque na minha escola, na aula de ensino, foi muito indagadora, sempre perguntava, e por que negroide? Mas e os navios negreiros? Então a professora, de uma hora, ficava só aí, entreiou e ela, debatendo ali, então e redação, sempre foi muito boa em redação, em escrever, então já tava ali, já tava escrito, né, no meu caminho, mas eu agradeço, assim, me fortificou muito, e o espaço, tipo a RZO já era um grupo diferenciado, por abrir mulher, né, como back vocal e tal, e aí acho que foi o primeiro grupo, né, no Brasil, pra, opa, tá com um pouquinho de, de, de internet, tem uma falhada aqui, acho que agora voltou, ó, pronto, ó, mamãe fechou assim, tá? Põe ali de novo, tá? Obrigada. A internet tinha dado uma falhada aqui. É, eu vi que eu fiquei meio paralisada. É. Eu acho que o RZO foi o primeiro grupo que botou uma mulher mesmo. Oi? Eu acho que o RZO foi o primeiro grupo mesmo a dar espaço pra uma mulher. É, eu não lembro como era. Eu acho que o Thaíd, tipo, teve uma época que teve back vocal, mas eu acho que tem alguém no grupo. Mas é que o RZO tinha um pouco mais de, era mais famoso e tal, então a gente tem uma lembrança mais, assim, de RZO nesse formato. Mas eu acredito que podia ter, sim, já naquela época. Mas eu lembro que eu ia ensaiar, andava a pé da Brasilândia até Pirituba, e o Elião disse que o meu esforço fez eu ocupar aquele espaço. Porque, na verdade, eles me convidaram... Ai, que lindo, obrigada. Porque, na verdade, eles me convidaram só pra gravar a música Paz Interior. Só que, como eu tava indo, me interessando, e ensaiar, eles viam que eu magrinha, magricelinha, lá, pretinha, chegando no ensaio com o meu caderninho, sabe? Disposta a aprender. Ah! Volta, internet. É, às vezes é o Wi-Fi, às vezes tem que jogar no 4G, às vezes fica meio... Vamos ver, acho que... Você jogou... Ah! Boa! E olha que o mundo da internet tá ok aqui. E aí, foi aí que ele me falou assim, não, a gente quer você nos shows, e fui ficando, 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 e aí aconteceu tudo na minha vida. Que legal! Você falou que, nessa época, você começou a escrever, né? Você pôde... Suas letras... Você começou a escrever... Porque o Elião era um grande, né? É um grande poeta. O cara escreve pra caramba. Ele sempre, né? Teve letras muito fortes. Você ficava com as letras pra você? Ou você tinha abertura pra mostrar? Você tinha... Ou tinha um pouco de vergonha de mostrar o que você também escrevia? Não, não tinha vergonha na época. Eu mostrava, principalmente pro Elião. Porque o Elião levava de forma bem, assim, natural, né? E era... Ele nunca chegou a falar que não gostou de alguma coisa minha, né? Então, ele mostrava... Pô, legal, nega! Dá opa! Isso aqui dá pra usar. Ah, daqui, deixa eu ver. E ia lá e me ajudava a melhorar, tal. Tem música aqui, rap meu, chamado Luta Cansativa, que entrou no CD do Rizzió. Sem nada de ninguém. Só a letra toda minha. Eles não precisaram mexer em nada. Ele não falou assim, não precisa mexer em nada. E essa vai entrar no disco. Porque é muito legal. Que legal, que demais. E, Nhi, nessa época, cara, a gente, né? Era um mundo extremamente machista, né? Onde pra gente ter maior liberdade ou ser respeitada como mulher, né? Cumprimentar. Eu tava falando outro dia na live. A gente tinha que cumprimentar. Era na mão, né? Eu não podia nem dar beijinho. Às vezes nem dá a mão, né, filha? Às vezes era só um. Salve. Lili, como que você, hoje, né? Com tudo que você criou pra ti e tudo. Mas como que você olha pra essa época? Como você se enxerga naquela época? Você acha que você conseguia ser a negra Lili? Não, com certeza não. Eu fui muito podada, né? Tipo... Eu lembro quando eu comecei... Ai, o Blue! Ai, o Blue! Eu lembro quando eu comecei na RZ. Uma das primeiras coisas que eles me falaram é como devia se portar. Eles falavam... Me davam... Falavam assim, vou dar uns toques, né? Como eles diziam. Não pode sorrisinho. Sorrisinho pros manos. Porque você sabe, né? Tá querendo. Pode mostrar que tá querendo. Cumprimentar com beijinho. Porque eles tiveram que me explicar por quê. Eu era totalmente diferente do que eu me tornei depois no RZO. E aí saia também, disseram que não podia no palco e tal. Essas coisas. Eu não os culpo. Eu fui perceber que era um ato de machismo muito tempo depois. Porque eu era muito ingênua. Eu era muito jovem. E achava que aquilo lá era pra me preservar. Que era pra obter respeito. De certa forma, me preservou. Foi bom. Porque eu fiquei ali quietinha. Vestida como eles. Camuflada, né? Fiquei camuflada e observei bastante. E na hora certa, quando eu estava preparada, eu pude ser quem eu era e falar publicamente. Porque eu também era muito calada. Tinha muita vergonha, muito travada. Até hoje eu ainda tenho que me libertar de algumas coisas, né? E aí era isso. Mas assim, já com a RZO já era bem mais fácil, cara. Só deles me receberem ali, eles sempre me protegiam, né? Parecia que eu era uma irmã. Uma irmã mais nova deles, assim. É, o Blue até falou aqui, assim. O Blue até comentou. Era um jeito de cuidar, porque era muito homem em volta. E é real, né? A gente que era mesmo muito homem em volta. Era realmente um jeito de proteger a gente. E ao mesmo tempo, a gente também estava se sentindo preservado. Porque o olhar, né? Querendo ou não, mulheres bonitas ali no meio. O negócio era um pouco complicado. Era um monte de urubu, né, velho? Ah, muito legal. Mas eu sou muito melhor agora. Eu prefiro muito mais agora. Com essa liberdade de ser quem eu sou. Ou de ser feminina, porque também esse jeito, assim, misturou muito as coisas. Eu lembro, as pessoas me perguntaram. Ah, mas e aí? Você mora ainda na Brasilândia? Não, e faz tempo que não. Porque assim que começou tudo, eu ir pra televisão e tal, em 2004, ficou quase que insuportável. Porque eu... As pessoas passavam, uma frente à minha casa, gritavam. E às vezes me abordavam de uma forma assim. E aí? E aquele CD lá, mina? E vai dar aquele CD lá? Cadê aquele CD pra nós? E tipo assim, eu falava assim, meu Deus, peraí. Então isso, essa forma da gente se vestir como homem, falar como... Ele já acabava tratando a gente como... Total. Total. Não, peraí, você tá confundindo, né, as coisas. Então, abordagem, assim, começou... E aí eu tive que mudar várias vezes, assim. Eu fui pra um apartamento, que eu pedi pra gravadora. Falei, olha, vocês querem me colocar na Rede Globo? E no dia seguinte eu voltar pra lá? E tá difícil. Eu tô sendo abordada na rua, eu não consigo... Eu chego de madrugada cansada e logo de manhã tô batendo no meu portão. Me chamando e tal, não sei o que lá. Aí a gravadora falou, ó, nunca fizemos isso pra ninguém. Mas nós vamos pagar um ano de aluguel pra você. Então, a partir de lá, eu fiquei nesse apartamento. Depois mudei pra uma casa que também não consegui porque era numa rua. E aí, de madrugada, eles ligavam o som alto com o som meu e gritavam. E eu tinha medo. Eu comecei a ter medo, assim. Porque é diferente quando você é mulher. Você não sei, você não consegue trocar uma ideia. Eu, tipo assim, eu só cantava rap. Eu não sou malandra. Eu não sou... Não tenho essa... Entendeu? Total. E aí, eu tive que mudar de novo, dessa vez, pra um condomínio, aonde tiver sua... Ou seja, a gente é obrigada, às vezes, a elevar o nosso padrão. E depois a gente se ferra, porque tem que manter. Mas, enfim... As pessoas olham e falam assim, tá rico, tá milionário. Opa, calma lá. Não é bem assim, né? É principalmente uma panobra, nós, ó. Veio mulher negra que veio da periferia, começou cantando rap. Pô, ferrou, querida. Não tinha um caminho mais fácil, não. Não, nós estamos aí, que é pra quebrar as barreiras mesmo. Se eu quisesse alguma coisa fácil na vida, minha filha, não ia me tornar tão forte como eu sou hoje. Total. Oli, eu acho... Não sei se eu tô enganada, mas eu acho que quando você se tornou extremamente pública foi quando você gravou com o Chorão, né? Foi. Porque aquela música foi uma explosão. Foi a coisa mais... E foi lindo, né? Foi lindo. Foi a minha vida ali, né? Foi no ano 2000. Ah, foi em 2000. É, 2000, 2001, que... Eu gravei a música em 2000, foi pro CD dele. Em 2001 teve o DVD, o acústico. Ali mudou totalmente a minha vida. O Chorão que foi tentando abrir um pouquinho a minha mente, assim, pra eu abrir os horizontes, tal. Ele tentou que eu assinasse com uma gravadora naquela época. Ele falou assim, eu quero ser seu padrinho lá. Eles estão oferecendo uma grana. Eu pedi pra que eles dessem uma grana pra você. Eu disse não. Ele tentou me levar pro programa da Xuxa. Eu falei, não. Por quê? Qual era o teu medo, Li? Ah, eu pensava como a maioria dos rappers pensavam naquela época. Não vou me vender de Globo, gravadora. Não, não vai me comprar. Não, 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 não. Engraçado que depois, poucos anos depois, eu fui, eu disse sim por muito menos. Eu falei, ué, cadê a hora que a gente tira? Ai, minha filha, agora não tem Chorão, compadre. Perdeu. Já, era. Não tem adiantamento. A nossa cabeça vai abrindo, né? Porque, na verdade, todo mundo me... Foi as pessoas falando, chorando, pessoas como o Chorão, a mulher dele, que na época me doou um monte de coisa. Mudou o meu guarda-roupa. Eu tenho coisas dela até hoje, tem coisa que eu não dou. Eu guardei, acho que foi uma saia que eu falei assim, não. Isso aqui é história pra mim. E a Graia era sempre muito querida, né? Muito querida. Ela tem muito a ver com tudo ali. Ela era uma mente ali por trás das coisas. E aí, eu lembro que com muita conversa, né? As pessoas foram falando, não, você é muito mais do que uma rapper. Você é cantora, você pode mais. Aí eu entrei no Coral da USP. Ai, legal. Eles são muito bons, cara. Isso é uma boa dica. Meu, o trabalho do pessoal do Coral da USP é muito... Meu, o preço é muito social, é muito acessível. Às vezes, dá até pra você nem pagar. E o trabalho deles é muito bom, no Coral da USP. É, então... Eu sempre tô muito querida, né? Então, graças a Deus. Então, as pessoas me viam, sempre me empurravam. Falavam assim, meu, vai, nossa, você canta muito. Você pode isso. Você pode... Tá na hora de você aprender a estudar. Estuda música. Ai, eu não tenho dinheiro. Não, mas vai no Coral da USP. Você já ouviu falar? Não. Então, vai lá. Aí, fui lá. Fui me inscrever. Não precisava pagar, mas você tinha que passar por um teste. E aí, eu fiz o teste. Logo eu entrei. Já logo virei sonista. E fiz várias apresentações. Fui lá que eu aprendi técnica vocal. Fui lá que eu aprendi a abrir vozes. Então, foi muito importante pra mim esse estudo também. Que legal. Que legal. Eu não lembrava. Agora eu lembrei que você fez, né? Coral da USP. E aí, depois... Bom, então, depois dessa história, desse boom com o chorão, você acabou tendo um pouco mais de espaço pra começar a pensar no seu trabalho. Você tá aí ou travou? Você me ouviu, Li? Não? É que depois, com o chorão, com o trabalho do Charlie Brown, eu diversifiquei. Abri o leque, né? Um pouquinho pra pensar um pouco no meu trabalho e tal. Exato. Você conseguiu... Como que foi pra você começar a se desmembrar do RZO? Eles começaram a te apoiar? Como que foi seguir o teu caminho solo? Então, foi muito difícil. Eu lembro que eu resolvi sair... Acho que foi 2003. E junto comigo, o Elion também resolveu sair do RZO. E cada um pelos seus motivos. E aí, eu recebia muitos convites. Mesmo não tendo nada gravado, nenhum disco. A MTV tava sempre me chamando pra apresentar prêmio, pra fazer isso, pra programas e não sei o que lá. E eu falei, gente... E aí, que a gravadora começou a me namorar. Que foi a Universal Music. Que eu fui num esquenta, num Zeca Pagodinho, um convite da MTV. E foi lá que o cara da Universal tava lá e me chamou pra gravar. Nossa, a gente tem muito interesse. Você é alegra ali. Aquela menina que canta no Charlie Brown e tal. Você não tem interesse em entrar pra Capitão? Falei, me dá um contato. Peguei o cartão. E quando eu fiz a reunião, pela gravadora, eu e o Elion já estávamos pensando em fazer uma... Um projeto, né? Com os malucos só. Que era rap com banda. Tipo The Roots. Uma pegada mais... Nossa, foi demais isso. É. E aí, quando a gravadora me chamou, eu falei assim, ó, tudo bem. Eu quero. Só que eu vou levar um parceiro junto. Não, mas como assim? Eu falei, não. Eu tô com um projeto com o Elion, que é do RZO e tal. Então, mas é que dupla. Não é legal. Eu falei assim, então. Mas é só assim mesmo que eu vou entrar. Não, tudo bem. Não, não. Tudo bem. A gente quer muito. Então, vamos fazer um acordo? Pode ser só um disco? Porque a gente não acredita muito em dupla. Acho que só Sandy e Júnior mesmo. E o sertanejo. No Brasil não rola e tal. Falei assim, então, tá bom. Aí eu conversei com o Elion. O Elion, vamos fazer um CD? Vamos, Elion. Vamos, Elion. O suficiente. Tá ótimo. Vamos sim. Esse projeto sempre tive vontade. Não sei o que lá. Então, vamos. Aí a gente foi para a gravadora. Gravamos o Guerreiro e Guerreiro. O melhor CD da minha vida, né? O melhor disco que eu fiz até hoje. Eu amo aquele disco. Eu também amo aquele disco, cara. Após ver a minha evolução, como foi gritante, vocalmente, musicalmente. Mas tudo bem. Eu tenho orgulho assim mesmo. E aí foi tudo onde começou. Em 2004, a gente fez muitos shows. A gente entrou com a trilha sonora de novela. Ganhamos prêmios. Nossa, foi demais. Aí eu acho que o Elion não aguentou muita pressão. Porque a gente foi... Tinha gado muito, assim. Penderam. E não sei o que. Ou aí, foi quando eu fiz meu disco. E o Elion voltou um pouco para... Não quis mais aquele orofote, aquela coisa. Eu também nunca conversei muito a respeito com ele. Acho que eu falei algumas palavras. Eu lembro dele comentar. Ah, ele não sei. Não lembro. Não é de mim. Não combina. Não sei. Entendeu? Ele já chegou a se abrir. Aí, em 2006, eu fiz o meu CD solo. Chamado Negra Livre. Por uma música que o Não do Reis trouxe. E que foi maravilhoso. E até aí, você vai estar na minha. Tudo começou. Ai, não me arrependo de nada da minha trajetória. Foi muito legal. Ai, é. Não tem nem como, nega. Não tem nem como se arrependesse. Toda mudança, cada disco, cada estilo que eu entrei, assim, que eu resolvi fazer. Não, não. Agora eu quero fazer isso. Agora eu quero... Eu lembro quando eu entrei na gravadora e falei assim, eu quero fazer Bossa Nova. A gravadora, pelo amor de Deus, o que você quer com Bossa Nova? Você não sabe quantas mulheres gostariam de fazer o que você faz, que é cantar e rimar. Bossa Nova tem um monte que faz, mas o que você faz? Aí, quando eles fizeram, falaram isso, eu falei, meu Deus, peraí. Você representa muita gente, não sei o que lá, papá. Você não pode sair. Eu falei, porque comecei a estudar na Groove. Ai. Gente. Você estudou nos lugares muito bons, né? É que eu só gosto de cor difícil, minha querida. É porque a Groove, cara, pra quem não conhece, é uma escola que tem em São Paulo. E é uma escola que realmente é pra quem ama música, porque você tem que aprender um pouco de tudo. Tem que saber tocar, tem que saber cantar de verdade. É escola de real, de música. Exatamente. Eu passei uns anos lá e não consegui terminar, me formar, né? Mas eu, entre idas e vindas, eu aprendi muita coisa. Fiz aí, foi muito especial, tô passada pra aquela escola. Não tem, eu pretendo voltar ainda um dia, se Deus quiser, pra terminar o meu pianinho. Pra quem sabe um dia aí tocar e cantar pra vocês. Seu Manina Simone brasileira. Será? Sim, minha flor, foi maravilhoso. Muito gostoso, sabe? A minha história, principalmente com você que estava presente, que me conhece, conhece o outro lado, né? Tipo, você pode dizer... Eu vi tua transformação, então é muito orgulho. Eu fico toda arrepiada, porque realmente quem te conhece, quem tava do lado, viu a transformação. E uma coisa que eu sentia, posso dizer de mim, mas é, a gente te olhava e falava, cara, quanta potência que essa mulher, quanta coisa que ela pode ser, eu espero que não fique tão presa dentro de tantas coisas que prendiam a gente na época, assim, que te prendia na época, porque dava pra ver o quanto você ainda ia crescer, o quanto mulher linda, maravilhosa, que a gente queria te ver, toda vestida, linda. E aí, eu lembro de te ver... Eu ouvi aqui nos olhos de todo mundo, esse desespero nas pessoas. É, eu lembro. Vocês não sabem o que tem aqui dentro, os meus planos. É. Eu sou quieta, eu só sou observadora, tímida. Mas olha... Eu lembro a primeira vez que eu te vi, acho que num festival, que eu te vi, assim, mais arrumada, mais feminina, assim, que você pode, né, tá vestida como você queria. Cara, eu lembro que eu te vi e falei, ai, Lia, como você tá gata! Eu lembro de... Eu tenho exatamente essa memória, assim, de, tipo, ver... Ai, que bom que você tava soltando as amarras, sabe? Enfim, muito lindo isso tudo. Muito bom ver tudo onde você tá e aonde você vai chegar, que você ainda vai chegar ainda muito mais longe do que você já foi. Mas, em paralelo a isso, você também, né, que era seu sonho de criança um dia ser atriz, você também... Estamos aqui no rodinha da internet. Eu não sei... Às vezes ele não... Ah, pronto. É. Que você também... Tá, agora tá ouvindo? Tá, né? Tô. Então, que você também, no seu sonho de ser atriz, você também, né, entrou na Antônia com a Tatá. Tava até falando aqui que na minha live que eu também dei uma boa empurradinha ali nas meninas todas. Dei uma ajudada ali à Paula Preta nesse processo do Antônia, que foi o filme e que foi minissérie também, mas que ali também foi uma grande porta pra você desenvolver o seu trabalho como atriz, né? Porque dali rolou teatro, rolou outras coisas. Como que foi pra você o Antônia e a porta como atriz? Foi maravilhoso. Com 15 anos eu fiz aula de teatro, cinema e televisão. E aí eu não via a hora de esperar, de acontecer a primeira oportunidade, né? E o Antônia juntou tudo, né? Juntou tudo, porque além de atuar, eu representei as mulheres, as mulheres negras. Estavam quatro mulheres negras protagonizando na Rede Globo. Então, isso foi muito legal. A gente abriu uma discussão, toda uma... Muitas crianças, assim, tipo, que se inspiravam na gente, né? Apesar de a gente ter o horário que a gente queria, porque era uma sexta-feira à noite, era, tipo, sexta-feira, nove da noite. E era muito difícil, porque pras crianças estarem acordadas, pras pessoas mais jovens, e muita gente que ia pra balada nesse horário. Tava se arrumando pra sair. Mesmo assim, ia ter muito público e muitas pessoas assistiram. E até hoje eu carrego essa resposta do Antônia. E foi muito legal. Eu e as meninas achávamos que a gente ia ficar milionária, ia nos tornar globais, ia mudar a nossa vida, ia ter emoções. Ficou muito gostoso. Os nossos papos, a nossa ingenuidade, assim. Mas foi muito legal, porque só me trouxe coisas boas depois, né? A gente tava ali representando também a periferia de São Paulo, que era bem diferente. Na televisão a gente via muita comunidade do Rio de Janeiro. O rap. Nossa, o feminismo, né? A gente plantou uma bandeira também de representatividade da mulher. Nossa, foi incrível. E depois eu fiz alguns musicais, né? E um papel muito importante que eu fiz, na minha vida também, de Maria Madalena, no Jesus Cristo Superstar. Aquilo ali foi... Foi ali que eu descobri que eu era meso-soprano e não com tralto, como todo mundo pensava. Foi ali que eu atingi notas, que eu falei, meu Deus, eu não sabia. Quem conhece essa produção, conhece as músicas, conhece essa personagem, que é Maria Madalena, sabe do que eu tô falando. Foi muito difícil. E eu superei, e fiz, e adorei. E o trabalho mais recente que eu fiz, atuando, foi num filme chamado O Segundo Homem, que ainda não lançou, ao lado da Cléo. A gente era parceira. detetives. Não, detetive aprende a atirar. É bom só pra isso, tá, gente? Só pra mim treinando, lá bonitinho, na cabine, com o instrutor e tal. Foi muito legal ter essa experiência pela primeira vez. E graças à Cléo, que me indicou, essa mulher fofa, que é a Cléo, ela tá fazendo apertão, ela que adora ajudar as pessoas, empurrar também. Foi um trabalho muito legal, foi o mais recente que eu fiz. que legal. Li, você também, assim, com esse seu crescimento, né, digo, pro mundo, você viajou muito, você foi pra vários lugares do mundo. Você foi pro Japão, você foi, você veio pra Portugal. Pra Portugal, você veio? Eu nunca fui pra Portugal. Não. Menina, deixa passar essa pandemia que você veio pra Portugal. Não, a minha irmã mora aí, mora em Porto de Gaia. Ah, eu acredito. E eu nunca fui visitar, ela mora aí há anos. Minha mãe, cara, você tem muito que vir. Meu irmão já foi, eu nunca fui, porque eu falei assim, não, e eu nunca fui visitar meu irmão, porque eu falei assim, não, não é possível, eu quero ir fazer um show e a... Não, lógico. Já é em Portugal. Lugar maravilhoso. Não, a gente... Não, 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 a gente vai resolver essa situação. Não, eu quase fui morar aí o ano passado. Quase fui morar aí o ano passado. Já tava pesquisando tudo, casa, valores, tudo. Quase que eu fuge do Brasil. Ai, devia ter vindo. Eu quero... Eu não fui pro contato. Minha carreira, eu tinha acabado de lançar o disco, o Raízes, e tava trabalhando aqui, e aqui que é o lugar onde eu tenho trabalho, né? ia ser muito difícil mudar agora, mas um dia, quem sabe? Sim, mas uma coisa muito legal é que o Rael vem muitas vezes, né? Agora vocês gravaram, meu, ficou lindo, por sinal, aquele trabalho de vocês dois juntos. E o Rael tem vindo muitas vezes, a gente, toda vez que ele vem, a gente se encontra e curte um pouco aqui. E é tão bom, assim, porque a gente vê que aqui em Portugal tem uma comunidade que ama muito a música brasileira, que ama muito o trabalho de vocês. Então, eu sei que também quando vier aqui pra Portugal, eu sei que não tenho nem dúvidas o quão abraçada você vai ser. Mas me falem um pouquinho pra onde você já passou e como que foi pra você, por exemplo, cantar num país como o Japão, que não entende a língua e tudo mais. Como foi pra você passar por outros países? Foi incrível. Claro que eu fui cantar pra brasileiros, nesses lugares, né? E um dos lugares que eu mais me encantei foi o Japão. Eu passei 15 dias lá, conheci várias cidades e é inacreditável. Ai, parece outra dimensão. Quanta evolução, assim, tipo, assim, numa mesma época você vê o Brasil e o Japão você fala, mano, não é possível, não é possível que a gente tá tão atrasada. Na questão de educação, não só tecnológica, mas na questão de educação. Cara, eu achei incrível. E já fui pra Alemanha, né? A Alemanha eu fui por causa do... E fui pra... Angola. Uau, que legal você foi pra Angola. México. 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 México eu fui gravar um videoclipe com o Eiko em 2004. Ah, é? Com o Eiko, que legal. Eu tava grávida da Sofia, foi muito bom também. Gente, foi incrível, é incrível viajar, é muito bom levar o seu trabalho pra outros lugares. Eu sei que mesmo cantando pro público brasileiro, tinham pessoas que não eram brasileiras que me ouviram cantar. Isso foi muito legal também. Expandir o meu trabalho, isso é um sonho. E época boa, né? Que a gente viajava, né? Que a gente... Né? Tá com saudade, né, Fih? A Malhão, a Mallorca, Disney, com as crianças. É? Com a Disney. Ai, ai, ai. Mas é muito legal, porque isso também, assim, por mais que vá cantar pra brasileiros, você leva a sua música a outro lugar e você também entende como que é o público daqueles lugares e como que... A cabeça dos brasileiros daqueles lugares, porque é muito maior... Não sei, você vê... Eu não sei se... A experiência de morar e sobreviver em outro lugar e conviver com outras culturas faz a pessoa abrir a mente e ser uma pessoa mais amorosa, que entende as pessoas. Lógico que não é todo mundo, né? Tem gente que não muda, não adianta. Mas a maioria das pessoas que quando eu ia nesses lugares brasileiros eu olhava, eles eram tudo tipo... Oi! Nossa! Vem aqui! Fica aqui! Não é tudo muito, mas abraça, tem aquela coisa, um amor, assim... É muito legal ver isso. Eu quero passar um dia por essa experiência de morar fora pra ver por que as pessoas têm esse olhar diferente, porque elas mudam tanto. Já vi muita gente falar também que morar sozinha, pessoas que moraram em Nova Iorque sozinha no apartamento e choraram muito, viveram sem família, sem amigos e aquilo transformou a pessoa e hoje a pessoa é gigante, assim, por ter passado, superado essas dificuldades, né? Eu acho interessante. É, eu acho que é bem o que eu tava te falando no início, assim, né? Porque a gente zera a vida, né? Você vai pra um lugar onde você não tem amigo, onde você não conhece ninguém, onde ninguém sabe qual que é o seu background, o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, então você começa realmente a vida do zero. Então, ou você trata todo... Quem te recebe, te recebe com amor, então você acaba tendo que, de certa forma, não todo mundo, como você colocou, mas, de certa forma, você tem que ser mais amoroso porque é um mundo novo, então, ou você abre o braço pro mundo que tá abrindo o braço pra você ou a coisa fica bem complicada, né? Acho que é meio por aí, assim. E, Li, bom, você acabou comentando do Eicon, você fez participação com vários músicos bacanas, né? A gente falou aqui no início do Chorão, aí teve o Eicon, teve participação com o Skank. Eu tô vendo aqui pra nós da colega do caminhão do lixo de pelotas que nós não paramos nessa pandemia. Desculpa, é que como travou, eu aproveitei pra ler, tem gente falando aí, realmente, gente, olha, pessoal que trabalha aí recolhendo o nosso lixo, eu fico pensando, se a gente falasse, poxa, olha, paramos, paramos tudo. Quem parou? Nossa, nós paramos, e aí, caramba, olha só que a pandemia veio e nos mostrou que a gente não temos controle, não sei o que, agora, pensa a gente sem internet, pensa a gente sem a coleta de lixo. É, É, e eu não sei nem assim, e o pior é que assim, aqui, por exemplo, em Portugal, eu vejo, eu tava conversando exatamente com os meninos aqui que fazem a coleta do lixo, e, meu, super equipado, sabe, eles vieram com jato, eles passaram jato nos negócios de lixo, eles vieram, sabe, com, não só com a luva, eles usam outro luvão por cima, além da máscara, eles usam, então, assim, eu fico realmente preocupada, porque no Brasil não tem esse mesmo cuidado com as pessoas que fazem um trabalho que é essencial, né, e tem uma grande diferença, né, que aqui, as pessoas, elas não são, não tem essa coisa do status, né, não é porque você trabalha com lixo, é que você é menos ou mais do que alguém que trabalha num escritório, então, os níveis de grana também não são muito, quem trabalha, por exemplo, catando lixo, às vezes, ganha mais dinheiro do que alguém que trabalha num escritório, sacou? Então, isso que às vezes eu fico pensando no Brasil, como deve, como deve estar complicado. É, é, dá pra ver a diferença gritante, né, da forma de governar de Portugal para o Brasil, eu sinto muita vergonha de tudo que está acontecendo, a minha irmã que mora em Portugal, então, ela me fala tudo como está sendo, eu vi como ela foi afastada do trabalho, qual a preocupação referente aos estudos, passando na televisão, né, a aula para quem não tem e, só pra você ter ideia, eles estão, eles levaram quem não tem computador, eles doaram computador para as crianças que não tinham acesso à internet, olha isso. Aqui, quando voltar, vai ser, ó, pessoas que realmente pararam de estudar, pessoas que estudaram online, vai ser uma diferença gritante, assim, e de novo, a desigualdade social vai ficar, exatamente, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, nunca, nunca tivemos, né, eu fico muito, eu, 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 sou grata a Deus por ter conseguido dar uma qualidade de ensino para a minha filha, então, ela não parou, ela teve as aulas online, ela está de férias agora, férias antecipadas, fez provas, tudo conseguiu acompanhar, a Sofia ganhou prêmio ano passado, por causa da sua média, né, média acima de nove e meio, que ela teve no período escolar, então, eu tenho um orgulho imenso de proporcionar isso para ela, bem diferente da mamãe aqui, que teve aqui aprender na rua, né, não fiz faculdade, e a escola, eu estudei em escola particular até a sétima série, depois pedi para ir para uma pública para poder trabalhar, e o que eu aprendia, sem brincadeira, o que eu aprendia, e olha que eu estava em uma escola boa, estadual, no segundo colegial, eu aprendi na sexta série, na escola particular, teve o segundo colegial, que eu tinha visto na sexta série, na minha escola, que eu estudei, por conta de bolsa de estudos, então, eu agradeço ao meu pai, que teve essa grande ideia de inscrever a gente lá, todos os meus irmãos passaram por essa escola, nem todos aguentaram, porque os meus irmãos não aguentavam passar pela vergonha de passar por baixo no ônibus, porque para chegar na sexta escola, a gente levava tipo uma hora, quase uma hora, então tinha o transporte, e aí meus irmãos, grandões, passando lá, cobrador, punho pé, então, o que adiantava? Para eles, pararam, teve uns que foram estudar só depois, pararam de estudar na quarta série, hoje um não fez faculdade, trabalha num banco e tal, super, tem seus imóveis, não sei o que, mas outros pararam no meio e foram terminar só depois, porque não aguentavam essa diferença social, nós, meu e minha irmã, como mulheres, meninas, aguentávamos um pouco mais, que era um pouquinho mais fácil para a gente, a gente era um pouquinho mais protegidinha de certas coisas, de cobrador, de não sei o que, blá, blá, blá. E aí, mas não foi fácil e essa diferença, esse abismo social que a gente vive desde sempre é horrível, por isso que eu lutei tanto na minha vida, por isso que eu fechei meus ouvidos para as pessoas falarem, ai, está se vendendo, está na Globo, não sei o que, querido, dá licença, eu quero fazer diferente para a minha filha e assim como minha mãe já fez diferente para mim, porque ela foi atrás de bolsa de estudos, ela se tornou, ela era uma professora, ela fez pedagogia, ela voltou a estudar, fez o segundo colegial depois dos 40 anos, porque o marido não queria que ela fizesse e ela ia mesmo assim e depois que ele pegou pedagogia e hoje ela é aposentada e conseguiu pegar o mais alto salário do que ela fazia como aposentadoria. Então, minha mãe já fez diferente e eu vou fazer a gente diferente da minha filha. Eu cresci com uma mente tipo assim, ai, não é para mim, ai, eu não vou conseguir, ai, é difícil, a minha filha não, a minha filha fala, eu não sei se eu vou para a UCA ou se eu vou para a Harvard, eu vou da Califórnia, mas ai, eu também fico pensando se Nova York não é um, entendeu? é para isso, para isso que eu vou fazer. Ai, deu uma travadinha. Trabalho. É. Não, e é isso mesmo, entendeu? É isso, é mudar, é quebrar os paradigmas, né, Lili? É exatamente isso, é quebrar os paradigmas e trazer novas potências, eu lembro mais agora que a gente está falando, vidas negras importam, todas as vidas importam, os índios importam, mas é muito importante que a gente fale mesmo, né, de como que para os negros foi tão, é tão difícil chegar numa coisa que não deveria ser difícil, sacou? que a tua filha é muito, é, e que eu acho que assim, o que a tua filha fala é o que muitas crianças deveriam estar falando, a possibilidade deveria ser infinita para todas as crianças, né, e não só para algumas. É, a gente não pode viver assim, limitado, né, chega, a gente precisa ter uma liberdade também de ser o que a gente quiser ser, qualquer coisa, negro tem que ocupar todos os lugares, entendeu? A gente tem que se acostumar a nos ver em qualquer posição, até em futilidades, porque a gente pode ser o que a gente quiser, a gente está tão acostumado a ver coisas assim, ver as Kardashians, ver não sei o que, ver, por que não, né, por que, por que para a gente tanta pressão, por que a gente tem que ser tão duro, tem que ser tão, para quê? Exatamente. Como dizia a Regina, seja um nerd, isso. Sabe, falando nesse assunto, eu sou muito contra lixamento na internet, lixamento virtual. A Regina do, que a Regina do Arco sofreu, eu acho assim, o que, se você não é a favor, se você, as pessoas têm a liberdade de terem diferentes opiniões. É lógico que eu não concordei, eu acho que eu não concordo com um monte de coisas, com o governo, como se quiser, mas eu acho que não, a gente, o que a gente vai escrever na internet, o que a gente vai falar, as pessoas têm vidas, têm... É, por isso que eu tô brincando de forma, de verdade, Leve, não quero desrespeitar, não, eu quero dizer que eu respeito a opinião de todo mundo. É lógico que quando certas opiniões, certas atitudes vêm nos prejudicar e levar à morte de pessoas, levar ao caos, levar a coisa, aí a gente tem que realmente interferir, mas de uma forma também coerente e séria, né, essa coisa de memes da internet, de desespero. Isso é muito sério, Leve, porque eu acho que as pessoas têm que entender que a gente pode agir com amorosidade, né, a gente não precisa... A gente não precisa agir sempre com agressividade, a gente pode não tolerar mais, mas a gente pode agir com amorosidade, então escolher as melhores palavras, escolher a melhor forma de expor o que que a gente sente, mas pensando que agora a gente, principalmente no momento que a gente tá, é união com amor, cara, não é no ódio que a gente vence uma guerra, é com amor que a gente vence uma guerra, isso é muito importante que você tá trazendo, porque o caminho é exatamente esse, sabe, é no amor que a gente vai vencer. É, respeito, muito, muito respeito por todos, por qualquer pessoa, até quem não nos respeita, a gente ainda sim tem que ter o respeito, porque o exemplo é a melhor coisa, por exemplo, a educação, melhor forma. Total, avisando aqui as pessoas que pra quem chegou no final, a live vai ficar salva no canal da Groson Board, no YouTube, e também em formato podcast, porque daí as pessoas podem ouvir a hora que quiser, assim. E, então, a gente tá chegando aqui nos nossos últimos minutos, amanhã a gente vai ter a Thalma, de Freitas, Thalminha. E domingo tem a minha live, minha primeira live no YouTube, tô preparando um show maneiro, olha, com um repertório lindo, e vai, eu já vou chegar, chegar, né, já vai ser pancada, é rap na veia, porque, pô, eu tô divulgando, é em prol da Vila Brasilândia, né, onde tá tendo muitos casos de Covid-19, e tem muitas pessoas precisando de ajuda nesse momento, muitas pessoas sem trabalhar, muitas pessoas ali abandonadas, né, então, a gente vai ajudar, a gente vai arrecadar muito, muito dinheiro pra Brasilândia, pra população, já conseguimos doação de sabonetes, cestas básicas, e eu não vou abandonar essas pessoas, esse lugar maravilhoso que eu nasci, cresci, que eu tenho muito orgulho que minha família toda mora lá, a maioria dos meus parentes estão lá, estão se cuidando, graças a Deus, até agora ilesos, e gente, se cuidem vocês que moram na região, por favor, levem a sério, e já estão começando a amolecer, muitos dos lugares estão abertos, só que as mortes não estão diminuindo, elas estão aumentando, então, agora, nós estamos cada, aqui, é, vê, a gente tá cada um por si, a gente não tá, é como se a gente não tivesse um líder, a gente tá por si só, a gente tem que pensar em ficar em casa pela gente, a gente tem que estar tendo que se virar, entendeu, então, e ajudar nós mesmos, eu tô, eu tô levando entretenimento, tô deixando a vida das pessoas, tentando deixar mais leve, falar algumas coisas na internet, mostrar a minha família, às vezes eu faço uma live cozinhando, mostrando, sabe, que eu sou gente da gente, tô fazendo as coisas, tô levando, tem dias que eu tô super down, tem dias que eu tô triste, tem dias que eu tô sem esperança, mas outros dias eu tô bem, e é normal passar por isso, vocês têm que se cuidar, gente, a mente tem que estar 100% pra gente superar essa fase que tá passando, quem puder, lógico, fique em casa, e quem não puder, tome muito cuidado com os seus parentes, amigos que vocês estão retornando pra casa, estão lá fora, no seu trabalho, se cuidem, porque ainda não tá, a gente podia estar retornando agora, se a gente realmente tivesse, né, tomada posição do que o Ministério da Saúde tava colocando pra gente fazer, mas infelizmente, cresceu o número, foi gritante depois de, 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 pro presidente manifestar que era uma gripezinha e tal, e muitas pessoas realmente acreditaram, porque ele é um líder, cara, muita gente votou nele, muita gente votou nele, se ele for falar que é gripezinha, as pessoas vão falar, tá bom, então pra que isso, vamos sair, e aí foi, aumentou, foi gigantesco, assim, pessoas começarem pra rua, infelizmente. É, é bem isso que você falou, né, o Brasil, infelizmente, tá no momento de que cada um tem que pensar por si, todo mundo tem que salvo se quem puder. Pelo conjunto, pelo conjunto, todo mundo dá as mãos, mas é muito lindo também, você vê a solidariedade do brasileiro, o jeito que a gente é um povo, que a gente tem um coração muito grande, e você vê até na favela o quanto aqueles que tem menos acabam dando tanto por aqueles que precisam, por quem tá na rua, agora no frio, então, assim, realmente todo mundo tem que se ajudar muito, esquece, né, vai atrás dos países que estão sendo referência mundial, que estão se cuidando. Exato, tanto exemplo, nós ainda vacilamos, cara. Mas eu acho que, assim, é ter fé no coração que daqui a pouco tudo vai se resolver. A gente vai se ajudar e vai voltar e vai se recuperar de tudo isso que tá acontecendo daqui a pouquinho, se Deus quiser. E, Li, muito lindo que você tá fazendo esse trabalho de domingo, vamos todo mundo conferir que vai ser linda essa força toda e trazer... Ah, vai ser uma delícia, cara. Vai ser uma delícia, que bom que eu vou poder assistir o show aqui de Portugal. Vai relembrar as coisas que você viveu ali de pertinho. É isso. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer muito você, Lili. Agradecer os seus dois e a sua mãe que deve ter dado uma força para você estar aqui. Se inscreva no meu canal, eu preciso... Ai, Marilce. Agora, o que eu vou fazer agora? Vou dar papá para os meus bebês, gente. Eu sou mamãe, tá? E a rotina aqui tá intensa. Então, vai lá. Muito obrigada, Lili. Eu também amei. Uma delícia. Em breve, você tá aqui me visitando, que vai ser uma delícia você vir visitar eu e a tua irmã. Tá bom? Obrigada, gente. Muito bom falar com você. Tchau, gente. Obrigada. Domingo, Lili. E ainda, amanhã e sexta, aqui. Tchau, Lili. Obrigada. Sobrinho. Beijo. Dá um beijo à Sofia. Doce. Deu muitos. Vou apertar ela agora. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. 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 E aí